Essa é a minha garagem, ainda super vazia, tá vendo? Porque quase ninguém se mudou Na verdade a minha garagem é aquela ali Que tá cheia de tralha, ainda tava cheia de tralha ontem Mas eles tão tirando aos pouquinhos Essa é a minha garagem oficialmente Sofia já fez amizades E de novo, estamos aqui na luta, hein? Ela dormiu agora uma horinha Fiz as roupas, lavei, dobrei Aí ela acordou agora, tá assim Gente, não é fácil? A Ju tá procurando o armário agora pra o corredor Olha, ele montou essa mesa aqui de noite Sofia, o que é que tu tá fazendo aí? Fazer uma pedra Ah, é porque a gente comprou uma escabide E ela tá ali pendurando Eu tô com planos também de colocar mais outra tábua aqui no guarda-roupa dela E eu tô ajudando a arrumar a casa com a bebê aqui no colo Hoje ela já conversou bastante com a Sofia Já sorriu bastante A gente tá aqui, a bebê em cima da cama Quietinha por alguns minutos Isso daqui é a parafuseira Parafuseira Esse negócio aqui foi da parede E a gente tá fazendo aqui a mesinha de Sofia Com essa parede Ai, gente, eu tô ficando tão ansiosa É como se eu estivesse realizando o sonho meu de criança E aí é só pendurar ali nesse quadro aqui E o legal desse quadro, gente É porque você pode comprar o que você quiser O tamanho que você quiser Para colocar ali nessa parede Vocês vão ver o que a gente comprou para botar ali Aqui do ladinho do shopping tem esse pula-pula Eu deixei ela brincar um pouquinho Porque a gente só tá fazendo compra, construindo E às vezes ela fica sem diversão É agora fazer uma pausa para diversão E a baby tá aqui, tá no pausa Olha a situação, minha gente Eu tenho que montar essas caixinhas Que isso daqui também é para montar Que são para trazer organização, né? Bota a calcinha, sutiã, cueca, meia E enquanto eu monto Ela tem que ficar assim no meio Porque se eu sair Se eu for um pouco de centímetros para o lado Ela chora Essa é a situação agora do nosso jardim A mesa é uma bagunça Mas estamos conseguindo progredir com a cozinha E hoje eles plantaram essas árvores aqui Ah, eu acho que eu não tinha mostrado para vocês Aqui o jardim antes, né? A parte de dentro do prédio Gente, tá um caos total aqui Eu e a Sofia A gente não pode construir nada A Emília tá dormindo um pouquinho E a gente tá aproveitando para arrumar Dar uma ordem no material de construção De montagem do Fábio Olha agora como a gente já deixou bonitinho Para ele achar as coisas Porque eu digo para vocês De uma hora, 40 minutos ele perde Só procurando os materiais Que ficam pela casa inteira E aí a gente quer ajudar Nossa, tá uma bagunça aqui Mas olha a coisinha como já tá ficando Olha a bagunça aqui de novo Roupa para lavar Caixas e caixas Esse daqui é um lixo Que a gente tem que levar para um lixo especial Porque já que tem muito Não tem como botar no lixo aqui do prédio A gente vai ter que levar no lixo Enorme lá E a música tá tocando Porque é para a Emília dormir A Sofia colocou ela para dormir Olha que Deus Não mexe não, Sofia Deixa ela dormindo E o quarto da Sofia Tá ficando lindo Eu vou fazer para vocês Um tour pelo quarto dela Quando ficar tudo pronto, tá? Agora vamos fazer um tour pelo apartamento Já com muitas coisas novas E a Sofia está assistindo com a bebê Televisão Eu nem sei se a Emília consegue enxergar a televisão ainda Mas ela tá quietinha Graças a Deus Essa daqui é a nossa cama Como vocês já viram Aqui esse colchão, gente A gente ainda tem que botar Essa parte cinza, sabe? Mas vamos conseguir um dia Aí tá ali a caminha da bebê A nossa cortina Já conseguimos costurar Quando eu fizer um tour pelo meu quarto Eu explico tudo direitinho, tá? Mas é ali que vai ficar meu escritório Para fazer os vídeos Trabalhar Como eu já mostrei para vocês Esse aqui é o meu guarda-roupa A gente vem pelo corredor Olha, lembram que ali estava cheio de coisa Cheio de caixa Pois é, não tem mais Porque a gente já construiu bastante coisa Esse aqui são as coisas que vão voltar para o porão O carrinho fica aqui ainda Porque tem um lugar aqui no prédio Que é só para carrinho Só que ainda tem construção Então eu tenho que deixar o carrinho dentro de casa Aí aqui vem outras caixas O quarto da Sofia Eu vou fazer um tour pelo quarto dela também Detalhado Mas olha, dá para ver Que já mudou bastante coisa A caminha dela Eu adoro essa cama Guarda-roupa dela Esse colchão vai para o porão depois Porque é para quando nós tivermos visitas E aqui vem a estante dela de brinquedos De livros e jogos Ainda está claro que bagunçadinho Porque tem muita coisa para organizar Ainda O tema do quarto ficou assim Florzinhas, fadinhas Um pouquinho natureza Vocês já perceberam Aí a mesinha Eu não quero me desfazer dessa mesinha Porque quando a Emília começar a crescer Ela vai poder usar essa mesinha Aí vem a cozinha dela E olha Ai meu Deus Esse tapete eu amo Vocês já conhecem do vídeo passado Mas olha gente O meu lugar preferido Vou mostrar para vocês também Tem muito o que fazer ainda Como vocês estão vendo Estamos no banheiro Nós estamos com um probleminha Nesse armário Esse armário Para ele estar montado completamente Ele tem que estar preso na parede Mas essa parede aqui Corre vários fios Energia Então não pode furar essa parede E a gente não sabe o que a gente vai fazer Aqui a máquina de lavar O nosso rosto E esse aqui é o nosso espelho Que a gente comprou da Polônia Quando eu fizer o tour Pelo banheiro Que eu vou fazer tudo gente Vocês vão ver melhor Mas olha uma coisa legal dele Que eu já posso mostrar agora Olha que chique Pois é Nós compramos na Polônia Foi o Fábio que achou isso na internet Na verdade E ele tem até Bluetooth E aqui no banheiro ainda Fizemos muita coisa Ah mas a gente já fez esse armáriozinho Olha que legal Olha meu Deus Que bonito Mas como eu disse Quando eu fizer o tour Mais detalhado Eu mostro para vocês Agora a gente vai para a cozinha Tem que me apreciar Que a bebê já está chorando Isso daqui é lixo Isso daqui são caixas Que eu consegui esvaziar E finalmente a nossa cozinha Está ficando pronta O Fábio está trabalhando Como sempre Coitado Sempre que vem do trabalho Ele continua fazendo mais um pouquinho As estantes da parte de cima Estão prontas As do lado de baixo também Como eu disse Essas paredes azuis vão sair São proteção Mas a gente vai deixar Até a cozinha estar completamente Prontinha Sabe Que é para não quebrar O Fábio dizendo Que isso aqui é uma folha Não é azul Que está com medo Para vocês acharem Para que a gente tenha uma corzinha azul Isso daqui Essa parte branca É um negócio provisório Que é só para a gente poder usar Porque na verdade Essa área de trabalho da cozinha A gente vai fazer de pedra de granito E por isso que a gente tem que fazer o pedido E depois de seis semanas Que a pedra de granito chega Então por enquanto A gente vai ficar com essa área aqui A pia ele também colocou Mas essa pia É a do apartamento antigo Que a gente usou também Só para fazer super provisório mesmo Ele está ali ajeitando Porque ele quer instalar o forno Aqui vai vir aquele negócio Eu me esqueci mesmo Gente Como é que se chama Mas é onde a gente cozinha O fogão O fogão As bocas do fogão Porque aqui na Alemanha é um pouquinho diferente Tipo A boca do fogão foi aqui O forno vem ali Esse daqui é o nosso micro-ondas E aqui Olha que legal Quando a cozinha estiver pronta Eu vou mostrar para vocês também Mas isso daqui É onde vai sugar A gordura Da comida Antes do tour Eu queria mostrar para vocês também Uma coisa que eu estou amando Olha a organização Que coisa maravilhosa Os pratinhos As xícaras Eu já mostrei para vocês Nos vídeos de comprinhas Olha as nossas xícaras quadradinhas É tudo quadrado Muito lindo Muito bonito E mais uma vez Para quem não viu Olha os nossos copos Que maravilhosos Meu Deus do céu Que copos maravilhosos Que eu gosto bastante Eles são super pesados Mas são lindos né Enfim Aqui é a nossa mesa Nossas cadeiras A gente ainda vai comprar Mais duas cadeiras Ao total seis Essa mesa ela pode abrir por completo Mas eu vou mostrar em um vídeo Quando estiver tudo pronto E aqui está mais organizadinho também Mais duas gavetas Que o Fábio montou Gente não é fácil Olha Cada gaveta tem um tamanho diferente Encaixa em cima da outra O material da cozinha já está acabando Porque a gente está praticamente pronto Você é muito bonita mamãe Você é maravilhosa É meu amor Tchau 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 Tchau